As visitas pastorais são umas visitas que os bispos devem fazer às diferentes comunidades, não apenas para conhecer aqueles que frequentam diariamente ou dominicalmente as comunidades cristãs, mas para as conhecer no seu território. Daí, portanto, que os bispos vão visitar também outras realidades, neste caso a Junta de Freguesia, faz todo o sentido. No início da minha vida sacerdotal estive aqui a trabalhar na Paróquia dos Anjos e, portanto, conhecia tanto quanto toda esta zona. De facto, o trabalho é abissal, quer dizer, estas instalações não têm nada a ver com aquilo que era até mesmo o próprio Largo do Intendente. E, portanto, não posso deixar de saudar todo este trabalho muito grande que foi feito.